Já que sou brasileiro, eu sou do pandeiro, você tem que ir em direção Já que subi nesse rio, o país do sul é o país da contradição Eu canto pro rio da levada, da lenda embolada, da língua da percussão A danção, do tempo pro tempo, as gigas vão mudando o charme dessa nação Quem foi que fez o samba embolar? Quem fez o povo coca? Quem fez a emo gemer na boa? Quem foi que fez o povo coca? Quem deixou o ovo no lugar? Quem foi que fez o samba cantor de lagoa? E diz aí, povão, te amo? Foi, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi? 500 reais Tá baixo, eu quero mais alto, ok? Mas eu te amo, foi, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi? 500 reais Porque 500 é 500 Já que sou brasileiro Que o que eu sou brasileiro E não vou me perguntar Que o fazem? Oh, mal spfeld Eu vou vender a minha van Eu vou vender a minha van Eu vou vender a minha van É fácil, foi vergonha, coisa batida que eu já vi passar Mas sou nega que batonha esse, não me chamou pra me batar que anda Nega, tu não se afaste, eu me vou torrimento sem se perguntar porquê Nega que batonha esse, não me importo me ajudar Só mesmo quando eu sei que é do ver, pra que na vida virá E eu sou do batuque, do pandeiro, bem levado do batuque Do rap e do zingado e do suíbe diferente Do samba, fã, no solo, rock e do baio Do chão, sorrindo, piquetão, no oeste, do gozadão e na roupada do maracatu Chato, xixado, pico, regulado, regulado, é na chique Prozada, não perfeita, empolada, na levada e do breque Na banana e do chifleta, eu sou do samba, no agosto, também, que é bataleste Páscoa, raíba, nega, 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 nega Ai meu eximeu, ai meu eximeu Ai meu eximeu, ai meu eximeu Ai meu eximeu Mas eu te amo Ai meu eximeu